Baby, quando você vem Me olha no olho e eu viro refém E não tem como negar Cê me ganhou no olhar Preta cê passou, fiquei a notar Acumulando versos, tentei decifrar Teu enigmático jeito de olhar E não deu outra Fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca E depois da sua foi difícil beijar outro Fui surpreendido mais uma vez, vida louca E é tarde demais pra voltar atrás Me diz como faz Baby, eu quero mais, sempre quero mais E não deu outra Fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca E depois da sua foi difícil beijar outro Fui surpreendido mais uma vez, vida louca Ela é preta e branca, ela é colorida Ela é luz do sol, ilumina a vida Ela é puro swing na batida Donde passa, não passa despercebida aqui Preta cê passou, fiquei a notar Acumulando versos, tentei decifrar Teu enigmático jeito de olhar E não deu outra Fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca E depois da sua foi difícil beijar outro Fui surpreendido mais uma vez, vida louca E é tarde demais pra voltar atrás Me diz como faz, me diz como faz Baby, eu quero mais E não deu outra Fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca E depois da sua foi difícil beijar outro Eu fui surpreendido mais uma vez, vida louca 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 Obrigado.